Morena Rosa, Maria Valentina, Lança Perfume e muitas outras marcas você encontra aqui na Boutique Afrodite. Claro, quem vai conversar comigo hoje para mostrar as novidades é a Rafa. Tudo bem com você? Tudo bom, Ti. Tanta joia. Olha só, muita coisa bacana chegando. Agora é essa época, né? É, a época que agora as pessoas adoram, né? Isso, renovação de tudo, né? Ai, calor, colorido. É verdade, é verdade. Tão gostoso isso e é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Inclusive, a gente já começa mostrando duas peças, shorts e saia. E saia, aham. São duas peças que se usam muito agora no verão, né? Isso, porque também temos o short e saia, né? Isso, agora tem a união dos dois, né? Tem, que também está super em altas, uma febre que é confortável, né? Verdade. Aqui duas peças da Lança Perfume, né? Duas da Lança. Essa é uma sainha e esse é um shortinho. Temos também esse shortinho, esse com a renda, na opção de calça também. De calça. Já vem com o cinto? Vem com o cinto. A calça vem sem cinto, tá? Aham. Aí os shorts vem com o cinto. Vem com o cinto. É lindo esse cinto. Esse aqui chegou semana passada, eu só tenho ele. Olha só, que bacana, né? Aham. Ó, e a saia também, eu acho que a estampa, a estampa aqui é de bicho e parece um bicho. É. Essa aqui é a cara de um bicho, né? É de uma onça, não sei, de um leopardo. Bem bonita essa saia também, né? Porque o bicho também continua com tudo, né? Olha só que linda. Você viu que lindo? Esse detalhezinho do bolso. É verdade. E aqui... E aqui a saia de bico, né? Né, Tiago? Tá todo mundo pedindo. Ah, e a saia de bico, saia de bico. É, a saia de bico agora tá vindo quase todas as vezes. É, um bico bem discreto e tal, mas faz o efeito. Olha só. Olha essa brusa, que linda. Olha essa peça. A gente fala do bicho porque o bicho agora virou uma... Um clássico já, né? É, clássico, preto e branco. Aí, vou ter que ir para o estilo, né? Olha só que legal. Olha na lateral, ela tá todo com esse metal também, né? Com a corrente, aham. Gente, que linda, olha só isso. É uma peça super diferenciada, né? Aham. Nossa, e super pesada pelo metal, mas leve o tecido, né? Isso mesmo, aham. Olha, super bonita essa peça também, você pode fazer várias combinações. E claro que não poderia deixar de ter o floral, né, Rafa? Floral agora com o bicho, o floral agora no verão. É, é verdade. Em tudo e... Ah, e olha que alegre que fica a peça, né, Thiago? Verdade. Porque o pessoal também já tá cansado um pouco do bicho, né, Thiago? Então, tem quem goste. Sim, não, a gente adora o bicho, só que a gente cansa um pouco dele. Isso, se você usar muito, muito. Você pode usar, coloca a peça floral, o liso, coloca outra estampa, enfim. E vai variando um pouco também, né? Olha só, essa é da Morena Rosa. Essa é a Morena Rosa, viu que legal? Bastante blusinha, a gente tá com bastante blusinha, t-shirts, sabe? Bastante coisa bem legal, bem florida, bem fresquinha, bem despojada. Levinha, isso. Levinha agora pro verão, bem bacana. Olha só, e aí você tem essa t-shirt, você pode combinar também outras peças, claro, com o colete. Colete. Eu acho que o colete fica tão bonito. Fica legal, né? Eu também acho que fica um look bem despojado. Aham. Bem legal. E também, e o colete também veio com tudo, agora pro verão continua, né? Veio pro inverno, e as marcas apostaram forte, aí o verão continua vindo, vai vindo, todas as marcas vai vir em colete, uma mais linda que o outro, com aplicação, sem aplicação. A gente tá começando a coleção, né? Tem até dezembro. Ai, meu Deus, tem muita coisa ainda. Muita coisa. E o bacana do colete é que eu acho assim, coloca uma peça estampada, colorida embaixo, esse, por exemplo, nesse tom de cru. É. Quebra um pouquinho, você pode dar um ar mais sofisticado também, né? É verdade, bem fresa. Linda. E claro que a gente não poderia deixar de mostrar uma peça mais arrojada também, né? Essa é uma bem arrojada, né, Thiago? Olha só essa saia, uma saia, lápis. Isso. Olha só esse efeito que tem. Com esse detalhe, e aqui é a transparência, né, Thiago? É verdade, olha o túlho aqui. Gente, que linda que é isso. Ele dá um detalhe na perna, né? São peças individuais, porém, quando você coloca ela em conjunto, dá um efeito diferente. É, ela dá um efeito. Se você coloca ela junto, ela dá um efeito de vestido, né, Thiago? Isso, isso mesmo. Porque esse peplum aqui em cima, em cima dessa saia, vai ficar muito legal. Sim, porque é divino. As costas é toda aberta. Olha só, tem o detalhe aqui, toda transparente aqui. Isso mesmo. É que a gente fala, né, é leve pela cor, pelo modelo, mas pesada pelas correntes, né? As correntes são pesadas. Tudo de bom. Olha só. E a lança. E a aberta. O forte dela também é a corrente, né? É a marca. É a marca. Você vê a corrente e já fala, ah, é da lança do perfume. É verdade. Você já sabe que é, né? Que é dessa marca. Que é da marca. E faz um sucessão aqui. Todo mundo gosta. Quem gosta da marca já sabe disso, né? Verdade. Então, gente, ó, passa aqui na boutique Afrodite. Tem muita coisa bacana ainda. A gente vai conferir o editorial agora. E qualquer dúvida, só ligar pra vocês. Só ligar pra gente. Liga pra gente que a gente separa a peça. Vem aqui provar, vem ver. Além dessa, tem muita coisa, gente. Muito coisa. A loja tá cheia. Você pode olhar, né? Que tá cheia mesmo. Tudo novinho aqui na loja, né? Isso, aham. Telefone pra gente, Rafa. 30 38 17 84. Muito bem. Fica. Em frente ao McDonald's, na Avenida Brasil 5347. Muito bem. Super fácil. Não deixe pra depois e passe por aqui você também. Obrigado, Rafa. Obrigada, Tia. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.